E aí cara eu sei o que você está pensando se aperfeiçoar esses bíceps e abdominais vai parecer um astro de cinema bem desculpe por decepcioná-lo pois parecer bem de frente não é a única coisa que importa se você quer um físico incrível e bem equilibrado você deve prestar atenção às suas costas também e é exatamente por isso que eu estou aqui hoje tonificar sua musculatura das costas não é apenas pela boa aparência isso ajudará a equilibrar a força e resistência tirando o melhor partido do seu corpo primeiro vamos ver quais músculos você deve treinar para ter costas maiores e mais abertas os principais são o músculo grande dorsal ou latíssimo do dorso o trapézio e os músculos deltóides posteriores os grandes dorsais são de longe os maiores na verdade são os maiores músculos de toda a parte superior do corpo então se quiser ter costas largas mais rapidamente você deve se concentrar neles mais do que em qualquer outro músculo sem esquecer os outros dois também é claro quanto à parte inferior das costas há um grupo bastante complexo de músculos que você precisa treinar pois esse grupo sustenta a coluna e basicamente permite que você se exercite com mais intensidade obtendo melhores resultados esses músculos podem não ficar muito visíveis quando você se olha no espelho mas na verdade são os músculos do seu corpo que lhe permitem levantar pesos sem danificar sua coluna vertebral ok hora de começar a agir para iniciar no entanto é necessário algum aquecimento o aquecimento é essencial para qualquer tipo de exercício de força mas neste caso é crucial porque você está lidando com suas costas se você lesionar qualquer um dos seus músculos dorsais há uma chance de danos nervosos ou espinhais o que pode levar a repercussões sérias então cuidado quando você terminar de alongar vamos dar partida com um bom dia sim esse é o nome desse exercício você deve fazê-lo no início do seu treinamento pois é quando você tem mais energia se realizado mais tarde você simplesmente não encontrará força e resistência suficientes para fazê-lo corretamente e tais habilidades são a chave para sua eficácia fique em pé com os pés na largura dos ombros pegue uma barra leve e segura nos ombros se você for iniciante pode fazer esse exercício sem a barra basta colocar as mãos atrás da cabeça vamos seguir puxe os exercícios para trás e incline a parte superior do corpo para frente começando pelos quadris e dobrando levemente os joelhos certifique-se de manter as costas perfeitamente retas continue inclinado até sentir uma ligeira tensão na parte de trás das coxas e em seguida volte a subir o exercício bom dia treina seus isquiotibiais junto com a parte inferior das costas fornecendo a força necessária para apoiar sua coluna quando seu treino exigir mais de você os detalhes importantes sobre esse exercício são que você nunca deve se dobrar na cintura ou esticar o pescoço para olhar para frente ao se inclinar para frente mantenha o pescoço neutro olhando para o chão no ponto mais baixo faça três séries de cinco repetições e passe para o próximo exercício 2 barra fixa com pegada pronada este é um exercício bem conhecido que tem como alvo os grandes dorsais e mais outros músculos das costas acontece que quanto maior a sua aderência mais difícil é de fazê-lo e mais intenso é o treinamento veja como fazer isso agarre a barra com as mãos voltadas para fora do corpo pendure-se na barra com os braços esticados se a barra estiver muito baixa para que você fique solto com as pernas relaxadas apenas dobre-as nos joelhos e cruze os pés para que não interfiram no seu exercício incline a cabeça um pouco para trás e contraia o peito agora levante-se tentando envolver seus músculos das costas no processo até que seu queixo esteja acima da barra e seu tórax esteja tocando nela em um movimento lento e controlado volte à posição inicial isso conta como uma repetição e você precisa fazer o máximo que puder até desistir faça três séries desse exercício repetindo a rotina a cada vez não se preocupe se você está diminuindo o número de repetições em cada série seus músculos não são feitos de ferro e tem seus limites apenas continue até que você não consiga mais descanse por um minuto e repita 3 remada curvada este exercício é perfeito para desenvolver costas amplas e poderosas pois atinge todos os músculos das costas que mencionei no começo apenas certifique-se de levantar um peso adequado para você e não muito pesado caso contrário você poderá sentir dores na parte inferior das costas se isso acontecer pare o exercício e verifique se você está fazendo tudo corretamente fique em pé diante da barra e levante-a com os braços levemente flexionados nos cotovelos certifique-se de retirá-la do chão usando a força de as suas pernas e mantendo as costas retas fique em pé e em seguida incline-se empurrando suas nádegas para trás até que a barra esteja nos seus joelhos eu não posso enfatizar o suficiente que você não deve dobrar sua coluna sua lombar corre risco assim agora puxa a barra em direção ao seu abdômen usando os braços e as costas abaixe o peso e repita faça três séries repetindo novamente até para descansar e descanse um minuto entre as séries apenas não deixe cair a barra isso não é legal 4 remada serrote unilateral com a remada serrote com altere você poderá trabalhar cada lado de suas costas individualmente isso é bom porque com um alvo menor você sente melhor os músculos e pode controlar a tensão coloque um altere no chão dê um grande passo à frente com a perna direita de modo que a perna esquerda fique esticada atrás de você apoie-se no joelho direito com o cotovelo direito e em seguida pegue o altere com a mão esquerda puxe-o até onde a articulação do cotovelo permitir e abaixe-o de volta até o chão isso é uma repetição não é tão importante manter as costas retas como nos outros exercícios porque você tem um ponto de apoio no cotovelo ainda assim manter a forma certa sempre ajuda faça quatro séries de quantas repetições quiser uma série para cada lado então são duas séries por lado tente manter o número de repetições igual para ambos os lados no entanto você não quer que suas costas fiquem assimétricas certo 5 rolar os joelhos esse é o exercício para finalizar o treino de hoje e atinge seu cor ea parte inferior das costas novamente na verdade ele pode ajudar a aliviar as dores nas costas e é bom fazê-lo no início ou no final de qualquer treino que envolva suas costas o que é basicamente qualquer tipo de exercício deite no chão com os braços estendidos para fora do corpo buscando estabilidade junte as pernas e dobre as nos joelhos agora olha as duas pernas para a direita junto com a pélvis e tente tocar o chão com o joelho direito seus ombros e parte superior do corpo devem ficar pressionados contra o chão mantenha essa posição por um segundo depois role de volta para a posição inicial e sem pausa gire as pernas para a esquerda continue fazendo esse exercício pelo tempo que achar melhor ou até começar a sentir a tensão crescendo em sua pélvis então esse é o treino de o treino de hoje para os seus músculos das costas você deve ter notado que ele tem uma natureza em loop o primeiro e último exercício tem como alvo principal a parte inferior das costas enquanto os três do meio são exercícios intensos para a parte superior das costas isso não é por acaso como eu disse anteriormente tanto a parte inferior quanto a parte superior das costas precisam ser fortalecidas para desenvolver as costas da maneira que você quer mas mais importante a parte inferior das costas é responsável por apoiar todo o seu cor é basicamente um mecanismo que permite que você caminhe levante pesos e até se sente é por isso que você deve pegar leve no início e sempre começar e terminar o seu treino de músculos das costas com exercícios que visam sua cintura além disso existem algumas regras simples a seguir se você quiser que seus músculos das costas cresçam de forma mais rápida e fácil primeiro não faça essa rotina todos os dias faça uma pausa e repita o treino uma vez a cada dois ou até três dias enquanto isso realize treinos voltados para outros músculos dessa forma você poderá desenvolver seu corpo de maneira equilibrada suas costas precisam descansar para se recuperar e começar a crescer em segundo lugar nunca se sobrecarregue ao fazer qualquer exercício da lista se sentir dor ou sensações desagradáveis em qualquer parte do corpo especialmente na região lombar para imediatamente e verifique se está fazendo corretamente se você tem certeza de que está certo mas ainda sente dor mude para outro exercício e por fim todo e qualquer dos exercícios que mencionei hoje podem ser incrementados com pesos adicionais ou ajuste de técnica para exercícios com barras e halteres quando você acha que está muito fácil basta adicionar mais peso para ajustar o exercício na barra fixa aumente a amplitude à medida que avança isso não só queimará os músculos das costas mas também os direcionará melhor tirando o estresse de seus braços e deslocando-os para suas costas mas mais uma vez não exagere e ouça o seu corpo então amigos incríveis vocês conhecem algum outro exercício eficaz para alargar as costas deixe-me saber nos comentários se você aprendeu algo novo hoje curta o vídeo e compartilhe com um amigo mas aí não sai daí ainda temos mais de 2 mil vídeos legais para você conferir tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita clicar nele e aproveitar fique no lado incrível da vida e aí e aí e aí